Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Ele é a terceira pessoa da mesma família presa por esse crime. Tássio Casta era procurado havia quase um ano. Ele foi preso na última segunda-feira no apartamento de um amigo dele na Compensa Zona Oeste de Manaus. Durante a prisão, o suspeito ofereceu R$ 50 mil aos policiais e ainda apresentou um documento de identificação falso. Chegamos até o local específico, na hora ele não esboçou qualquer tipo de reação, já sabia do mandado de prisão em aberto. E mesmo assim, nos apresentou identidade falsa e ofereceu o dinheiro para tentar comprar sua liberdade. Tássio é a terceira pessoa da mesma família presa por envolvimento com o tráfico de drogas. No ano passado, o pai e o irmão dele também foram presos. Com eles, na época, os policiais apreenderam 100 quilos de drogas. Os entorpecentes estavam em uma empresa de refrigeração, que funcionava de fachada. Segundo a polícia, durante o tempo que esteve foragido, Tássio distribuía droga para outros estados. Durante esse período, ele morou em Boa Vista, ele morou em Florianópolis e, por último, ele estava residindo na cidade de Ananideua, no Pará. Então, ele veio aqui, provavelmente, segundo informações dele, para fazer negócios. Então, nós acreditamos que esses negócios tratam-se de entorpecentes. Agora, Tássio, considerado pelos policiais o cabeça dessa família envolvida com o tráfico de drogas, vai ter que se acertar com a justiça. Ele vai ser indiciado por pelo menos cinco crimes. Falsidade ideológica, porque tentou dar o nome falso. Corrupção ativa por tentativa de suborno. Além de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa. E uma feira montada no estacionamento de um shopping na zona norte da capital abre espaço para produtores regionais. Uma feira de produtos regionais. Diferente das outras, que logo cedo já abrem por causa da conservação das verduras e frutas, nessa, tudo é cultivado por agricultores da capital e dos municípios do Amazonas. O horário também é diferente. Ela começa a funcionar a partir das cinco da tarde e vai até as nove e meia da noite, com preços acessíveis. Nós temos as nossas feiras todo sábado, no Caçã, no Asa, Cidade Nova, IPM. E agora a gente está trazendo essa iniciativa para a iniciativa privada, para que os produtores rurais da agricultura familiar tenham mais uma opção de comercialização. Preços excelentes, preço bem em conta, abaixo do mercado, direto do produtor, sem atravessador. Eu tenho contatado algumas pessoas, compradores, pessoal público do shopping, todo mundo está muito satisfeito com a iniciativa. São 34 estandes com produtos diferenciados entre frutas e verduras. Em um supermercado normal, nós encontramos um abacaxi desse no valor de R$ 5,00. Aqui na feira, nós encontramos R$ 3,00 por R$ 10,00. Minha experiência de dona de casa, de doméstica, que está bem mais em conta. O horário é diferente. O horário que a gente pode vir, sair do trabalho, dar uma passadinha aqui e levar. Tudo fresquinho. Tudo fresquinho. Essa vantagem é essa. Essa senhora começou a trabalhar em feiras desse tipo. Hoje, já é uma grande empresária do ramo de produtos naturais. Nosso preço é ótimo, porque a gente mesmo produz, então não é através de outra pessoa, de outra empresa. Então, como a gente mesmo produz nosso produto, então ele é totalmente um preço diferenciado. Para este produtor rural, a feira vai ajudar em sua renda mensal. Tem bastante coisa lá que nós temos para colher, e assim vai ajudar bastante na nossa renda. Tem até espaço para quem gosta de saborear a paçoca, que essa é feita com pilão gaúcho. Desde salgar a carne, secar, assar e socar no pilão. Todo o processo feito e a gente vende direto ao consumidor. A feira de produtos regionais funciona toda terça no Samaúma Shopping. Quase 40.500 pessoas já foram imunizadas durante a campanha de vacinação aqui na capital. Os pais devem ficar atentos, porque a campanha termina sexta-feira. Ainda era cedinho, mas esta UBS no Tancredo Neves estava com todos os corredores lotados. Mais de 200 crianças à espera da vacinação. Seis e pouco eu cheguei aqui. Nada de atenderem. Está tudo em dia as vacinas dela e ficou só na gotinha mesmo. Nesta outra UBS, no Jorge Teixeira, também não foi diferente. O Rony foi o primeiro a se imunizar. E a mamãe estava perto para passar aquela segurança. Ter tudo em dia as vacinas para evitar a doença. Mais de 44.400 crianças e adolescentes com até 15 anos já foram vacinados durante a campanha. O objetivo é erradicar as doenças imunopreveníveis. Ou seja, prevenir contra o tétano, sarampo, rubeula, poliomielite, febre amarela, hepatite e o HPV em adolescentes mulheres de até 13 anos. Público-alvo são crianças menores de 5 anos e adolescentes de 9 a menores de 15. As vacinas que são ofertadas são todas. Todas as vacinas. A gente alerta as mães que a única vacina que nós temos que pode proteger contra uma doença crônica, que é o câncer, é a vacina contra o HPV. Essa vacina é ofertada todos os dias na unidade de saúde. A mãe precisa levar suas meninas de 9 a 13 anos para receber essa vacina. Gestantes, trabalhadores da saúde e da educação, além de idosos, também são vacinados. A campanha vai até sexta-feira. Os pais podem levar as crianças e os adolescentes em qualquer UBS ou policlínica aqui da capital. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto